Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo, graças a Deus. Galera, nosso protagonista novo estagiário, João do Jeg, passou, parabéns João, você tá contratado. Tá. Cupim tá contratado? Ah tá. Passou? Passou. Passou no teste, só falta agora você tomar banho de barra do chuveiro. Chuveiro é aquele cavalo ali. Galera, é o seguinte, estamos com os nossos touros aqui na arena, a gente vai fazer com que o João tenha que pegar um touro pra gente. E ele, pra ele passar no teste, ele tem que saber laçar. Você sabe laçar, João? Pergunta pro Douglas. Pergunta pro Douglas aí. O Douglas, eu sei laçar ou não sei? Então. Fala aí. É aí que tá. A gente encontrou uma foto no fundo do baú, você viu a foto dele de cavalo? Diretamente do túnel do tempo, o João falava que realmente andava a cavalo quando era criança, após 20 anos, ele aprendeu a andar cavalo e laçava. E aqui tem uma foto dele, quando ele laçava, ó. Vocês acham que é ele? É você na sua foto? Lógico que é. Quantos anos você tinha aqui? Uns 14, né? Como chamava esse cavalo? Estrelinha. Ela que era? Uh! O brazo conhece. Ela era namorada do brazo e do túnel. O brazo conhece a estrelinha, tem história, viu, Dian? Tem. Estrelinha, que história que é? O sumô também, eu era namorado dele. O que que usou daquela estrelinha? Hã? O que estão ali daquela estrelinha? Ah, eles eram namorados dele, né? Já entendeu, galera, mas essa aí foi fase, fase passada. Seguinte. Ô, tô precisando de um... Esticador. Esticador aqui, pra... Arrumar lá? Tem que ter furo, vai quebrar. Não, quebra não, pode coisar. Tá que não quebra, tá? Que quebra, você quebra pra ti. Que quebra não, moço, tá louco. Ô, manda, assim que eu faço. Ah, vai em cá. Manda, rapaz. Não, não tá bom, vai quebrar esse trem. Não quebra não, moço, tá louco. Vai, vai, tá bom, tá bom. Cupim, recolhe o boi dele e sorte o boi na arena pra ver se ele laça então pra nós. Qual o boi que é? Calma. Amarelo? Ele tem que laçar um boi pra ver se a gente realmente, se ele é bom de laçador. Prepara seu laço que o Cupim vai pegar o boi pra laçar. Qual o que é, Cupim? É o boi. É o boi? Calma, roupa, vai. Eu tô à prova se você sabe laçar ou não. Você sabe que eu sei, caramba. A gente vai soltar, recolher os... Você quer que eu voa o cavalo? Entra na arena. Cadê? Cadê o teu cavalo? Tá ali. Pega o cavalo. Não. Olha só. Cupim vai recolher os bois pro João do Jegue laçar. E pra gente realmente saber se você sabe laçar. Você sabe mesmo? É, por exemplo, pro Douglas. Porque pra laçar trabalhar aqui com nós, tem que ser completo, cara. Você é um peão completo hoje? Mais ou menos. Anda cavalo, você anda? Anda cavalo, faz de tudo. Tem foto antiga de cavalo? Tem. Tem. É... Você sabe, rapaz, que eu sou profissional, ué. Ah, mãe, Jãozinho. Eu vou ficar famoso ainda, você vai ver. Vai, vai. Deixa eu te perguntar pra você. O teu peso te atrapalha, sabe isso? É bem pouco, né? É. Galera, é o seguinte... Eu não ia falar não, mas eu vou falar pra todo mundo aqui. Saiu a cirurgia bariátrica pelo governo do Estado Federal pro João do Jegue. E eu falei que ele não precisa de cirurgia bariátrica. Ele só precisa pôr na cabeça e emagrecer. Jãozinho. Vamos tentar, vamos ver. Amanhã eu vou conversar com o médico. O médico fala pra mim o que eu vou fazer. Eu acho que você consegue sozinho, cara. Será? Você só põe opinião. Vamos tentar. Porque se você entrar na faca, cara, você vai sofrer, você corre de morrer. Eu não quero perder um amigo. Rapaz, mãe. Não precisa, cara. Só você... Não é fácil também de morrer, não. A gente tem muito pecado pra pagar. É. Galera, o que você acha? Acho que o Jãozinho deve entrar na faca ou entrar na academia? Fala aí, galera. O que vocês faziam, eu faço. O que vocês faziam, eu faço. O teu peso não atrapalha. Calma, calma. Se quatro rola, calma. Vou botar aí, né? O teu peso não atrapalha muito, você, Jão. Você é saudável. Você já anda a cavalo. Você já faz um monte de coisa, cara. Não precisa entrar na faca. Ah, mas eu quero fazer mais. Você já vai fazer, laçando agora. Qual que vai voltar? Calma, vai voltar teu boi sozinho. Cupim, pode pôr o cavaleiro na pista? Tudo pronto? O cavaleiro. Não, o cavaleiro não. O cavaleiro pode. Então vai. Se prepara no centro da pista. Pode ir pá. Não, pode ir pá não, essa louca. Ele é brabo. Pode ir pá. Pega todo mundo no centro da pista lá. Teu boi vai sair. O boi vai sair pra você laçar. O boi dele vai sair agora pra provar se ele é um bom laçador de verdade. Tá preparado? Lógico, mano. Tem que acertar pelo menos na primeira laçada. Tem que ter três antes, vai. O quê? Boi na pista pra ele. Valendo a vaga de estagiário do Zordã. Boi na pista. Ah, o quê? Ah, o quê? Tá a prova se você sabe lançar ou não. Você sabe que eu sei, cara. Aham, sei. Cupim, falou A, meteu o A. E aí, cadê? Achou que era um boizão e coisa? Não tô querendo pegar isso. Tá ficando lá, cê viu, né? Quer pegar o cavalo? Tem uma chance. Pega lá o cavalo. Uma chance já foi. Ah, vai o João do Jeque com o celular. Vai, vai firme, João. Vai provar que ele é bom mesmo. Ah! 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 Não sabe lá, você só não sabe, cara. Não sei, né? Não sabe. Não sabe pra você. Ah, não. Ah, não. É a última chance também que eu tento, hein? É a última chance. Não, cê vai ter decidido já no primeiro dia. Quer ajuda do universitário? Cê tem uma chance. Ah, isso aí mesmo. Ó, vem cá. Só pra lá. Cê tem a ajuda do universitário, se você quiser. Nossa, quase te dou a corda. Olha, é que quer. Vai, tenta aí. Não, tenta. Eita, cara. Cê vai... São cinco chances. Pô, é normal, João. O dia vai vazar, ó. Pega, João. Então pega na mão mesmo. Vai na unha, vai na unha, João. Vai na unha nele, João. Na unha. Na unha, vale. Pega no braço. Pega no braço. Pega, João. Ele vai... Laçou. Laçou, laçou. Laçou nada. Laçou. Laçou. Olha que é pomada. Caramba, mano. Laçou, galera. Não... Não, no joelho em cima dele, não. Não, não precisa jogar. Não, no joelho em cima dele. Ai, que maldade, cara. Isso você faz. Tá isso daqui, Cupim. Normalmente, você derruba em joelho. Mas você não precisa ajoelhar, tá? Por quê? É ganhar e matar, né? Galera, e aí? Ele acertou na quarta... Tá caindo tudo pelo dela, ó. Laçada. Será que ele merece uma chance? Ele acertou na quarta. Editor, põe no replay a laçada dele aí, ó. Põe nele, João. Na unha. Na unha vale. Pega no braço. Pega no braço. Pega, João. Ele vai... Laçou. Laçou sem querer ainda. Seguinte, essa bezerra aqui, ela tá com... Requeima de braquiara. Requeima de braquiara é isso aqui. Ela nasceu e tá toda peladinha. Corre do sininho, né, João? E o João precisa curar ela. Primeiro, Cupim. A pomada é um guento para o João passar, João. Merceptão, daí que eu vou aplicar. Vou aplicar merceptão. De primeira, assim, não é assim? Lógico que é, filho. Aí eu já sei. Já sabe mesmo? Fez o curso? Vixe. Ela pegou pequenininha. Galera, merceptão. Ela tá com requeima de braquiara, então o fígado dela tá atacado. E o merceptão é pra quê, João? Pra dentificar. Muito bem, parabéns. Eu fui veterinário também. É? Só aplicar uns dez, Cupim. Só aplicar uns dez mesmo. Não faz, não vai matar. Pega sete, então. Divide, amanhã faz de novo. Mais sete. Tira o ar. Será que ele sabe mesmo, Jacobim? Nossa, a bezerra. O bão do outro lado. Caramba. Você aplicou errado, filho. Ah, preguiça. Ele aplicou, assim, brrrr. Terra me ensina. João, pra que serve terra me ensina? Terra me ensina pra infecção. E febre? É. Cinco. Será que o João sabe mesmo, Gil? Tá com o bicho aqui, ó. É isso que a gente vai passar. Ó, ele identificou, cara. Eu, como que é? Tem que identificar, não adianta. Ô, ele sabe mesmo, cara. Eu pensei que hoje eu tô olhando o gato sozinho. Então vamos passar o... Não, vamos lá. O cidental, daí. Cadê o seu? Ah, um guento, passa um guento. Passa um guento nela tudo, já. Não, pera aí. É um guento. Pera, cara. Pera aí. Deixa eu acabar de curar uma coisa aqui, vai. Cadê o cidental, vai passar o prato, depois não passa o... É isso, é o prato que eu cimentar depois. Vai, passa aqui, então, já. Passa aí, vai. Não vai parar, Carlão. Tem que molhar isso aí. Passa qualquer coisa, passa só o prato, Carlão. Dá o prato aí. Deixa ele passar. Dá o prato aí, Capim. Dá o prato aí. Não tem isso, não. Não vai passar um... Tira a tampa. Vai parar. Tira daí, ó. Tira daí. Vai, João, passa o... Não pega, filho. Não pega, não para no pelo. O prato para aqui. Tá descascando, ó. Vai, João, passa ou aguento? Passa o prato. O prato, passa o prato. Não se aguenta aí, não tá virando nada, não. Não vira nada, não passa o prato. Nesse aqui, vai. Colocada de prato aí. Requeima de braquiária, galera. Deixa eu passar por isso aí. Segura ela, João. Segura ela. Rapaz, eu tô segurando. Segura ela, não é como a mão. Só macho com a bezerra. Vira ela pra mim. O quê? Vira ela. Não, tá aqui, ó. Tá coisado. Aqui. Tá bom. Oi. O que eu quero fazer de novo no... Aqui de lá? Fazer. Vamos, velho. Muito bem. É nóis. Dá a mão aqui, cara. Não, ah, ô. Ô, vai, velho. Quer comer de sujar a mão? Fala pra turma qual que foi o remédio que nós fizemos. O prato. Pra quê? O prato é pra matar o negócio da requeima, ó. Fala sério, cara. Explica direito. Uai, o prato é pra matar o... Não é pra matar. O prato. É pra avortar os pinhos dela. Ela tá cascada. De requeima da braquiara. Aí você passou pra não poder sentar bicho e marver. E tá matando febre nela, nós fizemos terramicina. Terramicina pra cortar a febre. Pra cortar a febre, o Mercepton pra identificar. Por causa do fígado. O fígado. Isso. Muito bem. O João do Jegue está de parabéns. E aí? Agora com vocês. Ele vai ser o nosso peão? Vocês querem ele como o novo integrante do nosso canal? Será que ele vai ser o novo estagiário? Fala pra turma. Pedir você. Vocês querem que eu seja o novo estagiário ou não? Comenta aqui embaixo se o Joãozinho serve. Porque era três chances da sala. Ele acertou na quarta. E aí tem hora que ele acerta, tem hora que ele erra. Eu não sei se ele vai dar conta. Não, mas tem dia que é diferente. É? Olha aí. Vamos ver se curou a bezerra ou se eu sei. Você tá com requeima, cara? Eu tô. Bom, galera, comenta aqui embaixo se você quer que o Joãozinho seja o novo estagiário do canal. Deixa o seu like e comenta muito. Se inscreve no canal que eu vou saber o que você quer. Vamos que vamos. Tamo junto. Muito like, muito vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Comenta, hein? Valeu. Tchau, tchau.